Ei, você aí? Quer aprender a fazer uma penteadeira gastando apenas 70 reais? Calma, vem comigo que eu vou te ensinar. Bom, amores, eu vou mostrar mais detalhes da minha penteadeira pra vocês. Eu fiz ela com corrente, um vidro, que eu tinha aqui no balcão meu. Na minha penteadeira eu coloquei aqui os meus brincos, um espelhinho, esse aqui é meu protetor de orelha, que ele é quentinho. Aqui eu tenho algumas joias, algumas coisinhas. Esse aqui eu coloquei todas as minhas joias, porque como eu não tenho muitas, né, então coube tudo dentro dessa caixinha. Esse aqui que tava aqui embaixo tá meio que provisório, mas ele é uma cesta, tipo, é uma fruteira de cozinha. E aqui eu coloquei algumas coisinhas minhas. Aqui embaixo tá minha chapinha, secador, aqui do lado tem umas, é, umas charas minhas. Aqui tem algumas coisinhas de cabelo, tá meio bagunçadinho, mas... E aqui em cima rabicó, piranha, essas coisinhas. Essa minha caixinha aqui era uma caixinha também de acessórios. Só que como coube todas as minhas coisas aqui dentro, aqui eu preferi colocar aí sombras, aqui tem sombras, esse aqui é delineador, sombra, pó. Esse aqui é um protetor. Decidi colocar aqui essas coisinhas pra deixar mais organizado. Como não é muito grande, né? Aí nessa caixinha aqui eu coloquei todos os meus rímels. Aqui alguns dos meus pincéis. Nesse copinho, nesse outro copinho aqui eu coloquei meus lápis de olho. Essa caixinha aqui era a parte que ficava em cima dessa outra caixinha aqui, que também era de acessórios. Mas como eu sempre tive muito batom, então eu queria deixar ali separadinho. E aqui eu consegui deixar de dois em dois, todos separadinhos aqui. Então eu amei a ideia, foi super útil. E essas últimas aqui que eu por enquanto não completei de batom. Então eu coloquei o meu... Esse aqui é um pré-maquiagem. Alguns brilhos, uma basezinha, um... Uma base, um corretivo, batom e um apontador. Então aqui eu coloquei essas outras coisinhas nessa caixinha. Esse aqui é um cofrinho, que eu comprei lá na Imaginário, para grandes viagens. Mas só tem R$0,50 ali por enquanto, mas... Esse aqui é um gatinho bonitinho. Um enfeitinho. E esse aqui é uma caixinha que eu comprei numa lojinha. Aqui em Curitiba foi bem baratinho, acho que foi R$25, R$26. Ela é muito fofinha, gente. E dentro eu coloquei alguns perfumes meus, para decorar. Aqui é relógio, aqui eu acho que tem uns dois relógios, mas também dá para decorar. É uma lâmpada... É tipo um abajurzinho, assim. Que eu deixei aqui. E aqui é uma florzinha, como um detalhezinho. Aqui, gente... Eu não falei, mas aqui é o meu nariz da palhaça Amora. Da minha palhaça voluntária. Está ali dentro, o narizinho da... Aqui embaixo está o lixinho. Não sei se vocês repararam, mas... Aqui atrás eu coloquei luzinhas para ficar fofinha, brilhando, bonitinho. E aqui do lado eu coloquei uma arvorezinha. Arvorezinha não, mas uma... Uma arvorezinha com uns galhos secos. Aí aqui ficou o espelho. Em cima do espelho, para não ficar tão vazio, ó. Ali está as correntes, onde está preso. Para não ficar tão vazio, eu decidi colocar algumas fotos. Coloquei uns grampinhos. Um grampinho de roupa mesmo. E coloquei umas fotos minhas do André. E... De palhaço. A maioria das fotos aqui é nossas. Mas tem algumas minhas ali sozinha, viu? Então aqui, não sei ainda o que eu vou fazer aqui em cima. Mas eu decidi deixar por enquanto com as fotos. Aqui está o espelho, que também é provisório. Eu também quero mudar. Mas por enquanto, de provisório, gente, que eu consegui fazer com 70 reais. Ficou perfeito para mim. É uma penteadeira grande. Ótima para mim, que eu consegui deixar as minhas bijuterias. As minhas maquiagens, eu não tenho muitas. Mas são suficientes para mim. Aqui tem uma cadeirinha minha também. Eu coloquei um tapetinho aqui para ficar mais bonitinho, ó. Coloquei um tapetinho para ficar mais bonitinho. E esse é o meu espacinho, gente. E aí, gostaram? E o material vai aparecer tudo na tela aí para vocês. E mais ou menos o preço de cada coisa aí. De cada coisa. Gente, se você não tem o vidro em casa, não se desespere. Porque eu tenho uma saída para vocês. Ou você pode até mesmo mandar fazer esse vidro. Porque quando você manda fazer, sai muito mais barato. Da medida que você quer. Ou, se você não está com tanta bufinha assim. Vai até mesmo no material de construção e compra uma tábua. De, tipo, grandinha assim. E pede uma ajuda para o seu pai. Eu sei que a tábua é feia. Que é madeira, tudo. Mas calma. Você pode pegar e envelopar ela. Até mesmo com tecido bonitinho. Que você gosta. Você pode usar e abusar da sua criatividade. Foi isso que eu fiz. Então, assim. Às vezes você olha aqui a minha penteadeira. E serve como uma inspiração para uma penteadeira que você quer. E tudo mais. Veja o que você quer. Veja o que é melhor para você. E veja o que cabe também no seu bolso. No meu... Na minha situação foi isso que coube no meu bolso. E eu juro. Eu amei. Eu amei o resultado final. E super recomendo para vocês. Gente, agora é hora de vocês me ajudarem. Clica muito no gostei. Pois isso me ajuda demais na divulgação desse vídeo. A alcançar mais meninos que estão precisando dessa ideia. Não esquece também de compartilhar. Compartilha no Facebook. Compartilha no Instagram. Compartilha nas suas redes sociais esse vídeo também. Porque isso pode ajudar suas amigas. Pode ajudar sua mãe, sua avó. Seja quem quiser. A mulherada toda ama esse tipo de vídeo. Principalmente de faça você mesmo. Com coisas baratinhas. E eu tenho certeza que elas vão amar. Então, se vocês gostam muito de mim. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Se é a primeira vez que você está aqui. Seja muito bem-vinda ao meu cantinho. Ao meu mundinho. Moda ativa. E deixe seu comentário aqui abaixo. Falando o que você achou da ideia. Se você gostou. Se você não gostou. É isso aí. Dê sua opinião aqui. Mas, gente. Só critique se a crítica for construtiva. Não venha me chamar de feia, de gorda. Porque isso daí eu já li demais, tá? Então, só comenta aqui se for uma crítica construtiva. E dando sua opinião. Então, é isso, meus amores. Me desculpe estar fazendo pelo celular. Mas, é a forma mais fácil e rápida que eu encontrei de fazer esse vídeo. Porque eu sei que as meninas estavam pedindo tudo. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.